Toda vez que eu peço a ajuda do Luiz com a louça, ele fala isso. Mô, pode me ajudar com a louça? Tô entrando no banheiro. Sempre que eu tô varrendo a casa, ele responde isso. Mô, vem me ajudar. Tô fazendo o número dois. E toda vez que eu preciso de ajuda pra arrumar alguma coisa, ele diz... Mô, tô limpando sozinha. Vai demorar muito. Eu vou entrar no banho agora. Então, eu resolvi criar um quarto secreto dentro do banheiro. Pra descobrir por que que o Luiz passa tanto tempo lá. O que será que ele tá escondendo? O que será que ele fica fazendo no banheiro? Eu sei que a princípio parece que não vai funcionar, mas eu já tenho tudo aqui na minha cabeça. E o Luiz, ele foi no jogo do Flamengo. Então, geralmente demora, porque tem trânsito. Então, eu tenho bastante tempo pra fazer isso. Rio de Janeiro, finalmente chegou o nosso momento, Rafa. A gente vai estar com o nosso show aqui dia 10 de dezembro no Qualistage. Isso aí, gente. Vamos tirar foto com todos vocês. Já garante o ingresso que tá aqui no link. Vai ser incrível. Olha só, gente. Eu fiz isso aqui como porta de banheiro. Tá vendo, ó? Essa portinha de baixo da pia, né? Só vendo aqui a nossa pia. Como o Luiz é distraído, eu tenho certeza que ele não vai perceber que tá essa porta diferente, porque ficou parecendo mesmo uma porta de madeira. De verdade, né? Olha só, você olha assim, ó. Eu acho que eu tenho que só fazer alguns reparos pra ficar perfeita. Mas eu tenho que deixar uma frestinha pra gente conseguir ver o que tá acontecendo. E vou botar algumas coisas aqui pra eu poder ficar bastante tempo. Tipo, água, comida. Isso aqui que não é muito grande. Olha, gente. É debaixo da pia. E eu vou ficar bem apertadinha. Vim aqui na dispensa pegar algumas coisas que eu tinha falado pra vocês, né? Algumas guloseimas. E aqui é o lugar perfeito, gente. Olha só o que eu encontrei. Tem bicho, tem perro rochê, tem jujuba. E vocês sabem que eu amo jujuba, gente. Sério, é um dos meus favoritos. Eu amo. Então, acho que eu vou levar isso. E aqui embaixo também tem uma coisa muito essencial. Água. E tem muita. Então, acho que duas garrafinhas é o suficiente. Não, melhor levar três garrafinhas. E é isso. E mais esses doces aqui. E eu fiquei pensando. Eu acho que eu também devo levar alguma coisa salgada. Então, eu vou levar aqui uma batata. Caso, né, eu queira um salgadinho. Tem a batata. Bora, gente, que eu tô com medo. Porque tá começando a escurecer. Ou seja, quer dizer que o jogo daqui a pouco acaba. E aí o Luiz vai vir pra casa. Então, vamos lá. Que já tá ficando bem legal o meu quarto secreto. Vou mostrar. E ficou assim, gente. Olha só. Coloquei os doces. Coloquei um tapetinho também. Almofadas. Deixa eu experimentar. Nossa, gente. Acho que é um pouco difícil entrar. Entrou a minha cabeça. Só que minha perna tá toda do lado de fora. Mas eu vou ter que colocar ela aqui dentro. Olha só, gente. Minha perna tá toda do lado de fora. Aqui é muito apertado. Eu não sei nem se tem espaço. Pra mim e pra câmera. Aí eu vou ter que botar as comidas em cima de mim. É o único jeito. Eu tô toda dentro. Consegui entrar. Consegui entrar. E agora é só fechar a porta e ficar aqui esperando o Luiz. Porque com certeza vai ser o primeiro lugar que ele vai entrar quando chegar do jogo. O banheiro. E será que o que ele vai fazer aqui dentro? Que não seja o número 2. Galera, já tô aqui. Já fechei a porta. Fez os últimos detalhes no banheiro. E coloquei uma câmera escondida. Daqui de cima eu acho que não dá pra escutar muito. Então, meu Deus. Escutei. Eu tô escutando. Ô, vai entrar no banho, hein? Meu Deus. Ele tava falando o telefone como quente. Tu viu, João? Agora, o equipamento deu de 3 a 0. Que é o maior jogaço. Quando chega a minha criação, daqui a pouco eu vou disparar. Calma aí, calma aí. Tá bom, Chico. Vou ensaiar mais, Chico. Vou ensaiar. Mas, tipo assim, pro próximo show, eu acho que todo mundo tem que ensaiar mais a música pra gente arrebentar cada vez mais, né? Ele sentou no vaso pra ficar falando no telefone, gente. Isso não faz o menor sentido. Ué? O que ele tá fazendo? Gente, acho que ele tá ensaiando. Oi, Steph. Ele ainda lembra o espaço e sentar. Ele tá ensaiando. Ele tá ensaiando. Tá bom ouvindo o nosso show. É isso que ele tá fazendo. Eu acho, gente, que ele tá com medo de errar a dança na hora do show. Então, ele deve ficar ensaiando dentro do banheiro. Por isso que ele demora tanto tempo. Nossa, faz todo sentido agora. Por isso que ele demora. Gente, ele tá tirando a roupa. Ele tá tirando a roupa. Olha ali. Ele demora muito pra entrar. Por que ele tem uma sacola ali? Olha, a Rafa não pode saber, tá? E isso nem não. Ela pode saber porque eu tô preparando. Tô preparando pra ela a surpresa. Mas a Rafa não pode saber de jeito nenhum. Porque senão ela fica muito revoltada, né? Fazer a surpresa assim. Com uma menina. E por fim. Ela não pode saber não, tá? Mas a surpresa fica incrível. É pra hoje, é pra hoje. Não esquece de deixar tudo pronto. Tudo prontinho. Deixa tudo bonitão assim. Gente, ele tá falando que vai fazer uma surpresa pra uma menina. Ai, pelo jeito não sou eu. Eu não tô acreditando nisso. Olha o que ele tá fazendo. Ele tirou daquela papelinha. Que doce. Que fofo. Gente, quem é que come no banheiro? Ele tá comendo. Ih, trouxe refrigerante pro banheiro. Por isso que ele demora tanto. Porque ele come e fica comendo coisa aqui. Mas, gente, eu tô muito preocupada. Ai, eu tô muito preocupada. Porque ele... Acabou esse negócio a surpresa. Eu acho que agora ele tá assistindo o vídeo. Galera, eu não tô aqui. Ele nem tem mais dente. Ele cismou com isso. Ele cismou com isso, gente. Eu falei assim... Ele fica assim... Gente, eu tô com dor. Ele fala assim... Amor, eu tô com dor no dente. Só que ele arrancou o dente. Ele não tem mais dente. Tipo assim, do lado, né? E aí ele fica assim... Eu tô com dor no dente. Que dente? Ai, gente. Aqui tá muito calor. Eu tô aguentando. Eu tô tomando chateada. Que ele foi fazer uma surpresa. Pra uma menina. E a Rafa não pode saber. Ai, gente. Tô passando mal. O que ele tá falando? Tá bonita. A surpresa tá bonita. Só melhora um pouco mais pra encantar, né? Menina, tem que ficar perfeita. Tem que deixar perfeita. Brilhando assim, sabe? Bota umas rosas no chão. Vai ser tipo um lanche da tarde, sabe? Então, dá uma caprichada mais pra mim, por favor. Não foi caro. Não foi barato isso não, sabe? Na televisão coloca uma paisagem. Uma paisagem assim. Pra chamar atenção, sabe? Acho que vai ficar legal. Aí o nosso encontro vai ser perfeito. Tá bom? Valeu. Gente, acho que eu não vou ficar aqui. Eu tô quase saindo daqui. Tendo falar com ele. Que encontro é esse, gente? O que ele tá falando? Eu tô aqui debaixo de uma pia espionando ele. Pra descobrir isso. O negócio de encontro. Eu tô com muita sinta. Eu não tô aguentando. Tá muito quente. Não, não. A Rafa, ela não tem casa. Eu acho que ela não tem casa. Ele acha que eu não tô em casa. Ela não respondeu? Então, pode continuar tranquila. Tá bom? Tô falando sem eu saber, gente. Eu não posso saber. Se eu não posso saber não é coisa boa, né? Gente, eu pego o que aconteceu. Gente, acho que ele tirou a calça também. Ele tirou a calça também. Não tem, gente. Onde tá? Ele falou que vai pegar o meu shampoo. Porque é caro. Ai, gente, tá descobrindo muitas coisas. Eu já tô aqui há muito tempo. É por isso. Tá cantando a música do show. Inclusive, galera, a gente vai fazer show. É 10 de dezembro. O que ele tá fazendo? Tá sabendo? Ele tá usando todo o meu shampoo. Ele tá usando todo o meu shampoo na banheira. Esfuma! O que é isso? Ele tá usando todo o meu shampoo. Meu Deus, meu Deus. Esse é muito caro. Esse é muito caro. Perfeito! Ele usou os meus shampoos mais caros pra poder jogar na banheira, literalmente. Por isso que o meu shampoo tá acabando super rápido. Eu tenho que fazer silêncio. Ele deslegou. O massageador. O que ele tá fazendo? Eu acho que ele é mergulho. Cadê a toalha? 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 Aqui, lá. Olha, olha. Parece que ele abriu, olha. Desculpa, tá com desculpa aqui. Ele vai ter que colocar o meu shampoo. Ele sempre comente esse erro. Ele falou que sempre comete esse erro. Ele sempre usou o shampoo, tá vendo? Ele tá mexendo o celular com a mão toda suja, toda... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele tá caindo. Gente, ele caiu. Ele caiu. Ele tá caindo. Ele tá caindo. Sai do peito também. Cadê o peito? Será que ele não consegue ficar incrível? Sai, lá, lá. Ele tá secando com o tapete do chão. Ele vai voltar? Ai, gente, sinceramente. Por isso que ele fica horas aqui no banheiro. Ele fica tomando banho de banheiro, mexendo o telefone, cantando, ensaiando, preparando uma surpresa para, sei lá, o que que é, mas eu vou ficar aqui porque eu quero descobrir mais coisa. Ele tá cantando música de Natal. Será que ele viu? Será que ele viu? Estréfone, o que você acha que a gente grava uma websérie, uma websérie de Natal pra esse ano, hein? Ele quer gravar uma websérie de Natal. A gente gravou uma websérie de Natal. Lembra, foi muito boa aquela ameaça de Natal, mas já tem tempo que a gente não grava. A gente podia chamar lá também Malu, Gabriel. Com a Malu e com o Gabriel. Ele quer gravar uma websérie de Natal. A gente pode ver se fazer aí. Foi muito isso, que a gente podia combinar. Ele não para de cantar. Gente, sério, eu já tô cansada. Mas eu quero escutar o que que ele vai falar dessa menina aí. Eu acho que eu vou sair daqui. Tá ótimo a surpresa, tá? Eu vou lá. Pode deixar assim, eu vou. Eu tô tentando o que eu ia aqui. Eu vou lá. Aí eu vou me arrumar. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Galera, essa música que ele tá cantando é a nossa música, da nossa história. Eu não tô aguentando ficar aqui e eu preciso saber sobre a surpresa. Então eu vou falar com ele, eu tenho que falar com ele, sabe? Eu não posso deixar isso assim. Que surpresa é essa que ele vai fazer? E não para de cantar! Essa música é a nossa e a gente canta no chão. Mas eu tô chateada porque ele quer fazer surpresa para outra menina. É isso. Ele quer fazer surpresa para outra menina e a gente tem uma música tão linda. Uma música tão linda de casal. E ele quer fazer uma surpresa para outra menina. E não para mim, sabe? Eu tô muito chateada com isso. E a gente tem uma música. Cadê ele? Gente, a porta abriu. A porta abriu. Ainda bem que ele tá se secando, ele não percebeu. Eu tô muito chateada com eles. Tô muito chateada. A porta tá abrindo. A porta tá abrindo, Eli. A porta? Ai, meu Deus. Tomara que ele não perceba. Olha só. A água tá caindo. Caralho de mim, joga a filha. Não para de cantar. Nós estamos dando muita alergia. 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 A água derramou toda. Gente, a água derramou toda. Molhou tudo. O papelão tá se desfazendo. A porta tá caindo. Meu Deus, molhou tudo. Aqui, o monomóvel. Molhou tudo. Gente, eu tenho que sair daqui. Eu preciso sair sem alergia. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Eu posso saber o que você tá fazendo tanto tempo aqui no banheiro? Como que você entrou aqui? É, né? Eu tinha trancado a porta. Será que trancou mesmo? Como que você entrou? É, isso eu não vou falar nunca. Você tá aqui há quanto tempo? É, quanto tempo, né? Que surpresa é essa que você tá fazendo? É... Hein? Fala. Fala. Que surpresa que é? Pra quem? E a gente tem uma música junto pra você tá com surpresa. É pra você, surpresa. Não, você falou menina. É, você que é menina. Por que você falou rápido? Porque eu queria fazer surpresa. Ahn? É, eu queria fazer pra fazer surpresa pra quem tá fazendo a surpresa. Você tá aqui há quanto tempo? O que que você viu? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Não, eu vou... Eu quero saber essa surpresa agora. Eu posso te mostrar. Me mostra, vai, me mostra. Mas tá lá embaixo. Eu tenho que colocar uma roupa. Então vai, tá louco. Meu Deus, olha o que você fez no banheiro. Eu ia arrumar. Olha o que você fez no banheiro, Luiz. Eu ia arrumar. Você usou o meu shampoo. Você usou o meu shampoo mais caro. Não usei aquele lá. Eu vi. Não, você viu como? Eu vi. Para, deixa eu colocar a minha roupa. Agora o Luiz vai ter que me mostrar que surpresa que é essa pra quem que é. Eu tô muito brava, gente. Eu só vou esperar ele colocar essa roupa e ele tem que mostrar isso. Bora, Luiz. Não vai me enrolar, não. Olha só, Rafa. Eu falei, hein? Eu tô nervosa. Era uma surpresa. Pode ver. Isso é pra você também. O quê? Sim, ó. Rosas no chão. Te amo. Com o café da tarde aqui, como eu falei. Nossa, Luiz. Já anoiteceu, né? É, tarde e noite, né? Tá entardecendo agora. Fica à vontade. Nossa, Luiz. Que lindo. Você pegou tudo que eu mais gosto. Você sabe que eu amo pão de queijo. Nossa. Eu achei que você não estivesse em casa, Rafa. Nossa. Por isso que eu tava preparando a surpresa, porque eu te amei. Queijo. Principalmente esse aqui que é recheado. Hum, que delícia. Gostou da surpresa? E ali atrás vão passando imagens da natureza, jardins, mares. Pra gente relaxar. Hum, você vai sentar aqui também? Claro. Tem uma carta? Lê, lê. Surpresa especial no café da tarde, só pra você. Cheio de carinho e deliciosas surpresas. Te amo. Vai ter mais surpresas, ó? É, pode ser que eu faça outros dias. É porque eu coquei e colei essa mensagem do Google. Esqueci de trocar a parte de baixo. Troquei só a de cima. Botei tarde, mas embaixo... Você coquei a do Google? Não. Bom, Rafa, essa foi a surpresa. Você tava no banheiro o tempo todo? Não, eu tava com um copinho atrás da porta, escutando. Mas eu consegui abrir, vocês quiserem me trancar. Muito estranho. Tá bom, fica aqui que eu já vou pegar. Você pode deixar aqui sozinha? Vou pegar o descal, já volto. Eu tô aqui num jardim, gente. Olha que lindo esse jardim. Galera, o Luiz foi lá dentro pegar chocolatado. E olha só. E vocês viram que ele preparou tudo. Parece que foi com muito carinho. Mas vocês acham que era verdade? O que vocês acharam do que ele falou lá dentro do banheiro? Eu fiquei um pouco desconfiada, mas até aqui no final eu fiquei feliz, gente. Olha só que coisa mais linda. Uma mesa maravilhosa, essa imagem passando aqui no fundo. Eu gostei bastante, mas se vocês quiserem que eu espione o Luiz mais vezes, deixa o like e se inscreve agora no canal. Vou te passar agora, né? Porque ele já tá voltando. É isso aí, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!